Ele, ele, lamassa, bactane, Deus meu, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Bom dia, gente! Hoje é o outro dia, a cara de quem não dormiu nada, por causa daquele menininho ali. Ai, meu Deus do céu, tô me sentindo uma verdadeira mãe, viu? Que não dorme nada. Ai, ai, mas enfim, é, bora lá, né? Pra faxina. Continuar, né? Porque ontem eu dei uma antecipada, mas hoje ainda tem mais coisa. Vou trocar as roupas de cama, vou arrastar a cama, tirar pó, passar pano, lavar os banheiros, porque amanhã eu vou buscar meus papas. Que demais, vou lá pegar eles, porque eles estão sem carro, o carro deve que ficar pra arrumar, então eu vou até eles. Então, simbora, colega! Já tô com a minha roupa aqui, ó, de treinar, porque quando eu terminar de arrumar a casa, eu vou treinar. Então, bora! Hoje eu acordei tarde. Então, menina, o almoço ficou mais rápido hoje, né? Graças a Deus. Então, hoje tem um estrogonofe, tem abóbora assada, tem brócolis, batata e o restinho que sobrou de repolho com cenoura. Então, bora comer, porque vocês sabem, né? Que eu fico varada de fome. Música 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 Acho que vai cair uma chuva A menina tá escurecendo tudo Eu já vou começar a tirar As roupas de cama Pra trocar Olha, tá ficando tudo escuro I'm feeling brand new Keep pushing forward It's gonna save you Never look down, love Not when we shine so bright The sun is getting warmer When we soar away among the clouds The sky is just a border But when we're floating up like helium The sky is just a border I'm feeling brand new I'm feeling brand new Keep pushing forward It's gonna save you Never look down, love E a chuva caiu Caiu no maior chuva Vou começar lá de fora Vou lavar a varanda Depois vou vindo pra dentro Bom, menina que eu suei Nossa Lavei o quintal Já passei pomada nessa criança aqui Coloquei o cone Ele tá tendo que usar o cone Porque ele tá lambendo demais Onde foi o ponto E não tá cicatrizando Cicatrizando Então o doutor pediu pra colocar o cone Até cicatrizar E ele fica super feliz Só que não Aí ele vai ficar ali preso Enquanto eu vou passar aspirador na casa Nossa, tô com sede Beber água Depois lavar os banheiros Passar aspirador Passar pano Tira pó Lavar os banheiros E eu tô sem sabão Eu ia lavar a roupa Então não tem Depois eu vou organizar meu closet Que já tá uma bagunça de novo Então bora Ac comes A A It's your fault Just remember I will be there for you, baby Remember There's nothing out there to get you Don't forget it When life throws her months Just call on me To get you Don't go worried To get you To get you Don't go worried To get you You're stronger now than you've ever been You gotta leave now It's time to catch the wind You will climb up high And look through the clouds And when you're feeling low I know you'll bounce back Oh, and just remember I will be there for you, baby Remember There's nothing out there to get you Don't forget it When life throws her months Just call on me Baby, just swear that I'll be there I'll be there Just call on me Call me, baby I'll be there I'll be there Call me, baby Just swear that I'll be there I'll be there And so remember I will be there I will be there I will be there for you, baby Remember There's nothing out there to get you When life throws her months Just call on me Just let me know Just call on me Just call on me Vocês não acreditam o que aconteceu Tinha uma planta ali no home office E eu fui limpar ali onde ela tava Ela caiu no chão A planta inteira É um cacto Pensa se eu não tô brava Ai, ai, ai Que raiva Ai, eu não vou perder minha bênção, né Vou seguir firme Louvando, adorando Que eu não vou perder minha bênção Bora lá, peguei a pá, o rodo Bora pegar, né Olha pra isso Olha pra isso Eu não acredito Eu não acredito que isso aconteça Olha, ó Olha Ai, 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 ai Eu não acredito que isso aconteça Eu não acredito que isso aconteça Eu não acredito que isso aconteça Olha, eu quase perco minha bênção nessa faxina, viu Menina do céu Mas já peguei, tá tudo ok E agora sim Bora continuar tirando pó Ai, ai, ai Eu não acredito que isso aconteça Se inscreva no canal. 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 E nem treinar ainda eu treinei. Ainda quero ainda. Não vou treinar. Eu espero. Bom, terminei. Tô até suada, gente do céu. Eu nem mostrei pra vocês o banheiro, né? Porque foquei tanto lá que esqueci, mas ok, ó. Aqui tá tudo limpinho. Coloquei um tapete. Aqui também só tem uns cadernos ali que eu preciso... que eu preciso guardar, mas é que eu tô tentando me organizar, sabe? Aí eu deixo aqui pra mim saber o que eu tenho que fazer. Aqui também, ó, tá tudo arrumadinho. Lá fora também. O banheiro também, ó. Tá até com a vassoura ali que eu esfreguei. E eu preciso levar cheirinho de candida. Amo cheiro de candida no banheiro, gente. Aí, ó, uns quadros no quartinho. Também, ó, tudo... Eita, preciso descer o lixo. Que eu levantei pra passar pano. Ó, tá limpinho. Roupa nova. Só a coxa aqui é a mesma, mas... Debaixo tá tudo limpinho. Aí aqui também... Nem coloquei coxa. Porque já terminei tarde, né? Ela tá até escura, ó. Então, ok. Voltei à cama como era. Não é pra subir, hein? E aí o meu banheiro também, ó. Tá limpinho até o balde ali que eu terminei. Que eu vou deixar pra enxágua ali quando eu tomar banho. Porque eu vou tomar banho agora, né? Só vou finalizar o vídeo. Vem, cofre. Vamos. Vamos, cara. E é isso, gente. Vou terminar o vlog por aqui. E aí eu começo outro. Olha, gente. Como tô esse aqui, ó. Lavei meu cabelo ontem, ó. E eu tenho que lavar de novo agora. E nem treinei. Agora são 6h51. E eu não tenho força pra treinar. Então, amanhã eu vou buscar meus pais. Quem sabe na hora que eu voltar eu tenho ânimo e faço. E faço junto com a minha mãe que ela tá querendo testar. Ela tá pensando em comprar um jump também, né? E aí quem sabe. Mas, então... Meu treino hoje foi a faxina desses dois dias. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De acompanhar aí minha faxina que durou dois dias, praticamente. Então, simbora. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal, nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.